O seu sorriso me ilumina, amor Ah, meu Deus, a noite não por essa luz divina O seu sorriso é como o raio em mim o ar Como o raio em mim o ar Refletir a pancidão do seu olhar Meu Deus, ah, meu Deus do céu Conserve acesos de sorriso Ele é a luz que eu preciso Pra meu caminho iluminar Mas eu digo sorrir, sorrir Ah, meu Deus, sorrir, o seu sorriso me ilumina Amor, ah, meu Deus, amor Juro por essa luz divina E o meu sorriso é como o raio de luar Como o raio de luar Refletir a pancidão do seu olhar Meu Deus, ah, meu Deus do céu Conserve acesos de sorriso Ele é a luz que eu preciso Pra meu caminho iluminar Puxo minha alma Chama-te a calma E me senteia sem queimar Parou brilhando em alto mar Salvando a ponte não pra cá Parou brilhando em alto mar Parou brilhando em alto mar E me sente do ar Pelos caminhos que eu te vou Tamanha luz interior Só pode cheirar Amor Tamanha luz interior Só pode cheirar Amor Hoje em dia Mais convertir